A Palavra de Poder está no Salmo 48, versículo 11, que diz Ó Deus, os teus julgamentos são justos Deus, ele é justo e Deus só faz justiça Existem pessoas que quando algo dá errado na vida delas, elas já abrem a boca para piorar a situação Elas abrem a boca culpando a Deus ou atribuindo seus problemas a Deus Quando as coisas não estão dando certo na nossa vida, Deus não tem nada a ver com isso Ele quer nos ajudar Quando as coisas não dão certo, ou o erro está em nós porque estamos fazendo alguma coisa errada O erro nunca está em Deus Se você está passando por algum problema, está enfrentando alguma luta na sua vida E deseja a nossa ajuda em oração Escreva o seu problema aqui nos comentários do canal Para que eu possa estar orando por você Se você não é um inscrito ou uma inscrita Inscreva-se também aqui no nosso canal É só você clicar no botão abaixo do vídeo e inscrever-se Você vai gostar bastante Acione também o sininho Todas as notificações Para você não perder nenhuma oração E você que acompanha o canal e gosta Deixe o seu like como forma de agradecimento Que Deus abençoe você E até a próxima palavra de poder